Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os ossos, corações, sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavora-se a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vossa minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salva. Sim. Sente a sua esposa, Minha rocha e fortaleza. Por vossa amor, orientai-me como fim. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Porque vós me salvareis, ó Cristo e eu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Senhor, sede a minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao amor da minha prece Se levades em conta as nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e vós espero No Senhor ponho a minha esperança Espera em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois o Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Não pequeis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Novos esponhais Aldeamo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai E ao Filho É o Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente Nossa mente Vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Deus E para a glória de Israel E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio O vosso povo O vosso povo Oremos Senhor Jesus Cristo Mácio e humilde de coração Que tornais leve o fardo E suave o jugo dos que vos seguem Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo és a aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Amém 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 Obrigado.